E a neblina ofusca Porque meus olhos podem ver Toda emoção se foi Algo mais em mim estou Seja o que for, qualquer favor O mundo inteiro eu te dou Vou perguntar, está feliz ou não se encontrou? Por que seu olhar para o céu reflete a solidão? Por que seu sorriso é tão incolor? As palavras vêm e vão sem se formar O seu personagem aprende a desvendar O que se foi insistir Em não ser só passado Em seus olhos vejo luz Para o mundo que resiste A solidão quer te seguir Assim como a lua no deserto Tenta encontrar esse calor em sua luz Por que se preocupa demais com seu exterior? Por que não me deixa de conhecer? Sei o quanto teve que se superar Mas está na hora de assim mesmo Aceitar E mudar Acredite em você O que se preocupa demais com seu exterior? O que se preocupa demais com seu exterior? O que se preocupa demais com seu exterior? São os livres pra voar Que caem do céu São os livres pra voar Que vão viver Por que seu olhar para o céu reflete a solidão? Por que seu sorriso é tão incolor? As palavras vêm e vão se formar O seu personagem aprende a desvendar Acredito em você Por que? Obrigado por quer E aí